Agora, a tabela rompou Sou boiadeiro em Mar do Grosso Mas fui nascido em Minas Gerais Eu levo a vida pelas estradas É a herança dos meus velhos pais Eu sou peão e do assador Mas na viola eu tenho cartaz Algum boiada no Brasil inteiro Com fé em Deus eu viajo em paz Eu fui buscar uma boiada Foi lá pra banda no chão de Goiás Mil e trezentos, foi carreiro De quinhentos, marroal Eu joguei o gado na estrada E a poeira era demais Eu fui na frente tocando o berrante Para avisar um certo sinal Fui visitar uma fazenda Era seu dono, Juca Moraes O fazendeiro foi me falando Eu vou comprar o seu carro, rapaz Então vendi pra areia boiada E lá deixei todos os animais Cinco milhões de cruzeiros novos Eu adorei os meus capitais Eu vou voltar Eu vou voltar E dois cachorros policiais É o meu laço, verdadeiro de ouro E dois cachorros policiais São de baixo São de baixo São de baixo